Oi gente, hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha deliciosa que é a lasanha de berinjela. Vocês vão amar porque fica deliciosa. Espero que vocês gostem. A receitinha de hoje é essa lasanha de berinjela que fica deliciosa. Vamos iniciar cortando a berinjela com a casca ao comprido em fatias de aproximadamente 1 centímetro. Após cortar toda a berinjela, nós vamos à parte colocar pimenta do reino em pó a gosto, uma pitada. E vamos colocar orégano a gosto também. Vamos juntar a essa misturinha um pouquinho de cominho e um pouco de açafrão, cúrcuma ou o condimento que vocês escolherem, que vocês tiverem em casa para dar sabor. E um pouquinho de sal a gosto. Misture. Passe essa misturinha nas berinjelas, uma a uma. Vá alternando, vai passando na misturinha e separe, coloque num prato recatário. Em uma frigideira, aqueça o azeite, um fio de azeite. Ou olha, eu preferi usar azeite. Vamos colocando as fatias de berinjelas, uma a uma, para dourar na frigideira. Pire, doure do outro lado, aqueça mais um pouco e retire. Reserve. Olha como ficou as berinjelas, douradinhas. Vamos usar queijo prato em fatia, mozzarela e também o queijo parmesão ralado. Em um refratário, vamos espalhar o molho refogado. Vamos alternar as camadas de berinjela e camadas do molho refogado de tomate. Vamos colocar as camadas de queijo, começando com queijo prato, queijo mozzarela e E ao final, vamos salpicar bastante parmesão ralado. À vontade. Vamos levar ao forno, para dourar. Depois de pronto, vocês vão ver a maravilha que é essa lasanha de berinjela. Experimentem e aproveitem para curtir o canal, dar o seu like, o seu joinha e se inscrever no canal. Ah, e se vocês quiserem, podem comentar também, aqui embaixo.